Animal de cada signo, qual é o seu? Seu signo é baseado no dia de seu nascimento e na posição das estrelas no momento em que você nasceu. Alguns signos do zodíaco, como o escorpião e o touro, levam nome de animais, porém, seus nomes são baseados na forma da constelação e da história por trás, ao invés da personalidade dos animais. Por isso, seu animal é bastante diferente da forma da sua constelação, mas estreitamente relacionado ao seu nascimento, sua personalidade. Descubra qual é o seu animal a seguir. Signo de Ares Falcão O falcão selvagem é associado a esse signo, por possuírem características agressivas, determinação e batalham por aquilo que desejam. Conseguem enxergar longe, amam ser livres e são brutos quanto aos seus obstáculos que a vida impõe. Signo de Touro Leoa Não, não é o touro. Na verdade, para esse signo, o animal que melhor representa são as leoas. Isso porque são pessoas que lutam diariamente para conseguirem o que querem e enfrentam qualquer obstáculo na vida. São agressivos e muito ligados à família, principalmente aos seus filhos. Signo de Gêmeos Golfinhos Por serem pessoas ágeis, comunicativas e brincalhonas. Amam movimentação e não conseguem ficar paradas. Adoram aprender novas línguas e novos meios de comunicação. Adoram estar em contato com as pessoas. São excelentes companhias para festas, reuniões e viagens. Por isso, os golfinhos o representam melhor. Signo de Câncer Cães de Porte Pequeno Cães de Porte Pequeno são os animais que podem descrever esse signo. Isso porque são pessoas doces e ternas. Mas o que mais chama a atenção é sua extrema sensibilidade. São extremamente fiéis e amam seus companheiros, mas principalmente aos membros de sua família. Signo de Leão Por serem tão exuberantes, dedicados, leais e adorarem uma festinha, nenhum outro animal poderia representar tão bem esse signo como o próprio Leão. Também adoram ser o centro das atenções, principalmente daquelas pessoas que amam. Seu porte de realeza não deixam enganar. Signo de Virgem Formiga São pessoas extremamente diligentes com trabalho. Não permitem que faltem o que lhes trará provimento ao longo de muitos anos. O trabalho está diretamente ligado ao seu cotidiano, mas não necessariamente quer dizer que são fanáticos por dinheiro. Super organizados, tanto em casa quanto no trabalho. Os animais que o melhor descrevem são as formigas. Signo de Libra Gerpado Os gerpados são quem melhor representam esse signo. São pessoas altamente refinadas em seus gestos, modos e colocação social. Sua vida social geralmente é bastante ativa. Amam o ar e velocidade. Signo de Escorpião Águia Muito conhecidas por sua capacidade de renovação após crises intensas. São bastante emocionais e visionárias. Têm o hábito de enxergar seu objetivo muito além. São determinadas, muitas vezes, obcecadas e não desistem daquilo que desejam. O animal que os representam é a águia. Signo de Sargitário Cavalo Por possuírem espírito livre, são independentes e bem-humorados e aventureiros. Não suportam se sentir presos nem momentos em que não podem expressar sua liberdade. O animal que melhor descreve esse signo são os cavalos. Mas não qualquer um, e sim os mustangues. Cavalos selvagens que não se deixam apanhar. Signo de Capricórnio Urso Capricornianos são pessoas introspectivas. Tendem a ser reclusas. Não gostam muito de sociabilidade, nem de barulho ou jogar conversa fora. É o tipo de pessoa que fala pouco, mas pensa muito e são fechados e caseiros. Possuem visão exata sobre o que querem e onde desejam chegar. O animal que melhor os representam é o urso. Signo de Aquário Pelicano Ágeis, rápidos e espertos. Também de espírito livre Amantes da liberdade Adoram esportes e se excitar Seu relacionamento com a maioria das pessoas é muito boa São melhores em equipe Os animais que melhor representam esse signo são os pelicanos No geral, as aves que andam em bandos Signo de Peixes Cachorros Emotivas, sensíveis, dependentes e apegados Esses são os piscianos No geral, são pessoas delicadas Amam seres humanos E têm plena consciência de seu sofrimento O que os torna generosos Sensíveis, companheiros E preocupados com o bem-estar do próximo Os animais que melhor representam os piscianos São os cães de companhia O que os torna eros? Os animais que melhor representam os piscianos